Muito bem, a gente segue acompanhando o roteiro do Caminhos do Frio. O desembarque hoje é na cidade de Solânia. A programação começa por lá logo mais à noite. E claro, a gente já foi conferir um pouco do que a cidade vai oferecer aos turistas até o fim de semana. A reportagem é de Bruna Moraes, com imagens de Nil Pereira e Edicélio Barros. Hoje a nossa parada é no município de Solânia, na região serrana do Brejo Paraibano. Mais um destino da rota cultural Caminhos do Frio. A cidade fica a 130 quilômetros da capital do estado e a 632 metros acima do nível do mar. A localização da região torna a beleza das serras um espetáculo à parte e faz com que as temperaturas caiam e os termômetros cheguem a marcar 16 graus. Os turistas, as pessoas, elas são atraídas por esse clima que existe aqui no município de Solânia. Nós temos uma grande diversidade cultural também. Solânia tem uma cultura popular muito forte, grupos tradicionais que estarão compondo a nossa programação. Além disso, um forte artesanato e também uma gastronomia perpassada na Associação Turística e de Artesanato aqui do município, Atos, além de um povo acolhedor, as pessoas muito próximas, são muito próximas uns dos outros e acolhem muito bem o turista e as pessoas que por aqui passam. Solânia é o destino certo para quem busca um turismo que mistura arte, cultura e fé. No centro da cidade, a Igreja Matriz de Santo Antônio, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico da Paraíba, fica localizada em frente à Praça 26 de Novembro e foi construída por moradores do município, incentivados por Frei Damião. Ele, nas várias missões que aqui realizou, motivou as pessoas, as famílias a fazerem doações. E esta igreja, tão bonita como vemos, foi erguida graças também à dedicação, ao empenho do nosso querido Frei Damião. E na inauguração que se deu no ano de 1944, o próprio Frei Damião participou da cerimônia de bênção, ele mesmo deu a bênção, segundo os registros que temos do nosso livro de tombo, que é o livro de registros históricos de nossa paróquia, fazendo inclusive a homilia daquela cerimônia. Mas o ponto alto do turismo religioso do município é o Santuário de Padre Biapina, que recebe gente de todos os lugares ao longo do ano. Romeiros que vêm pagar promessas ou em busca de cura, ou gente que simplesmente vem conhecer um pouco mais da história do religioso. E hoje, mesmo com chuva, a gente também vai conhecer um pouco deste lugar. Padre Biapina, figura famosa. Cearense nasceu em Sobral, 1806, no dia 5 de agosto. Então estamos perto de lembrar, de celebrar o aniversário dele. Ele se formou no direito da primeira turma formada no Brasil em Direito, em Olinda. E depois assumiu a advogacia, foi eleito deputado, deputado federal, representando o Ceará. E depois ele ficou com o abuso da vida pública, porque ele perdeu algumas questões. E o dinheiro e o poder e a corrupção mandavam mais do que a verdade e a lei. Depois de se retirar, teve muito contato com os padres Capuchinhos, lá no Recife, e se ordenou o padre, praticamente sem passar pelo seminário. No seminário ele passou apenas, quando era jovem, três meses. Como padre, ele ficou responsável como vigário geral e visitou o interior de Pernambuco, de Paraíba, no tempo do cólera. E ele sentiu no coração dele a dor, o sofrimento do povo. Ele teve, certamente, muita influência, até nos dias de hoje, a maneira de ser igreja. Uma igreja voltada para o povo, e não somente para a instituição. Padre Beapina ficou no coração do povo. A hierarquia, durante muitos anos, nem falou nele. Mas o povo continuou visitando aqui Santa Fé, onde nós temos o túmulo dele. Então, o túmulo de Padre Beapina deu até destaque à Solânia, porque, durante anos, a referência para a Solânia foi Santa Fé, na imprensa nacional. Sobretudo, depois que a igreja deu entrada no processo de beatificação. Saindo da religiosidade, é hora de conhecer o artesanato e um pouquinho da gastronomia local, através da Atos, a Associação Turística e Artesanal de Solânia, que, nesta época do ano, ajuda a movimentar a economia da cidade. A gente tem um projeto de levar os produtos, né, para o pessoal conhecer mais na nossa cidade. E a oportunidade também deles estarem expondo. Temos também um evento que chama Praça Viva, que é uma vez ao mês, onde os artesões e a gastronomia estão envolvidas. E a população tem a oportunidade de conhecer os produtos de cada um. Nesta segunda, Solânia recebe o Caminhos do Frio, com um circuito que contempla a fé, a arte e a cultura. Uma das paradas mais frias da rota e um convite para quem quer viver novas experiências. Fica o convite, né, para todos, né, conhecerem o município de Solânia, conhecerem a nossa cidade, conhecerem o nosso artista, a nossa cultura. Prestigiar a Solânia agora de 25 a 31 de julho, estaremos com a Rota Cultural Caminhos do Frio, nesse pico do frio que o município tem para oferecer, né, e um povo acolhedor e uma cultura completamente diferenciada. Então a gente aguarda todos aqui para estar conosco, brindando o Caminhos do Frio aqui no município de Solânia. Seguimos aí de cidade em cidade, né? Você está vendo que a gente está chegando primeiro, né, mostrando, estamos indo. De cidade em cidade até agora já fomos a várias, né? E a programação da Rota Cultural Caminhos do Frio na cidade de Solânia começa com a homenagem a Pinto do Acordeon no Teatro Municipal Jacó Soares Pereira, a partir das 19h30 de hoje, né? E também vai ter muita música na Praça, 26 de novembro. Bacana! E aí E aí E aí Obrigado.